Olá pessoal, bem vindos ao canal Euzelei do Sítio Pessoal, o que nós vamos fazer? Na verdade é tirando dúvidas Eu postei aquele vídeo Como pegar pássaros com a armadilha do furinho E gerou muita dúvida Como arma e tal E hoje eu vou explicar passo a passo Desde como fazer até armar Vamos fazer passo a passo, tudo certinho Não esqueça daquele like se servir para vocês Valeu, obrigado e vamos para o vídeo Então pessoal, o que nós vamos precisar É um pedaço de ripa velha Que tem aí, mais ou menos 80 centímetros Faz do tamanho que quiser e que precisar Depende da situação aí Uma ripinha Uma mata juntinha Apontada Por que apontada pessoal? Porque se ela ficar quadradinha, o passarinho vai pousar aqui em cima E não vai pisar No pauzinho que nós precisamos Vocês vão entender Aqui na ponta, no detalhe aqui Aqui na ponta Tem que fazer um furinho Um furinho de 6 milímetros 8 milímetros Tanto faz Tem que ser na ponta Beleza? Já vão entender também por que Aí, fixa ela Na ripa Deixando Um espacinho De uns 5 centímetros Assim pessoal Tá vendo Aí vamos fixar ela aqui Sem segredo Fixado Outra peça que nós vamos precisar É de uma tabuinha De 12 por 12 10 por 10 Conforme vocês acharem aí A minha tá até suja aqui Já vou mostrar também Por que tá suja Tá suja por que eu passo cola Pessoal E coloco o milho picado Em cima da cola Deixa secar Se não fica caindo muito Entendeu? Vou pregar aqui também Vem aqui Beleza Pregadinha Aí O próximo passo nosso É o elástico Com um pedacinho de fio Que fio é esse pessoal? No detalhe aqui não Esse fio É um multifilamento pessoal É um fio ó Ele não tem memória O malho não é muito bom Porque ele fica Desfazendo a voltinha E é um fio muito forte Multifilamento Você encontra em casa de pesca Não precisa ser preto Pode ser verde Deixe não ser branco Aqui Aí Mais ou menos Meio metro eu usei aqui Beleza Agora Aí pessoal Vamos colocar a cola Como eu faço Pra vocês verem Aqui ó É uma cola branca Cola de madeira Cola normal Aí ó Coloca a cola Dá uma espalhada Nela Por tudo assim Bem espalhadinho Aí pega A quirera Melhora uma mais fina Só tem nessa grossa aqui Que dá certo também E vai jogando Vai jogando Dá uma apertadinha Enche todos os espaços Espera secar né pessoal Deixa aí uns 40 minutinhos Que ela vai secar bem Deixando secar aqui Já eu mostro pra vocês Como ficou Aí pessoal Depois de colado Tudo certinho Ele fica agarrado Tá caindo só o que tá solto Por cima Mas ele fica agarradinho ali Aí o passarinho Não consegue tirar Não vai cair Não vai cair quando pegar Se mexer Fica bem preso ali Vamos lá agora Vamos armar no local Pra ver se vai dar certo Eu vou explicar vocês certinho Como armar lá Bora lá Então pessoal Vou armar aqui Você arma em qualquer lugar Vou armar aqui mesmo Pra mostrar o fundo Ficar um fundo bonito Aí pra vocês Beleza Ó É o seguinte Primeiramente Você soca a base No chão Ah Esqueci de falar pra vocês Eu preguei essa varinha aqui Naquele sarrafo Porque ela entra melhor na terra Aí é mais fácil De eu colocar Entendeu Ó Primeiramente Soca ela no chão Foi Beleza Segundo passo pessoal Vocês vão medir A cordinha de vocês Embolou tudo aqui Pode deixar gravando Depois eu corto Aí Segundo passo pessoal Vocês vão medir A cordinha de vocês Da seguinte forma O elástico Junto com a pretinha Como tem que ser Onde vai amarrar Esse elástico aqui Muita gente me perguntou Você vai amarrar Na distância Que só fecha Ó Ó Sem ele esticar Tá vendo ó Aqui nessa mão Aqui não Ó Ele não tá esticado É A distância do fio Com o elástico Sem esticar Então vou ter que amarrar Ele mais ou menos Aqui pessoal Entendeu Pra quando fechar Não forçar o pé do passarinho Pra não ficar tensionado Entendeu Senão pode machucar o bichinho Nós não queremos isso Então eu vou socar Mais uma vareta aqui Se tivesse um galho Uma coisa aqui Eu amarraria aqui Mas vou socar uma vareta aqui Pra ficar desse jeito Então pessoal Achei essa haste aqui Vou socar aqui Beleza E amarro O soro nela Beleza A outra ponta Ó Pode ver que ele ficou frouxinho Sem tensionar A outra ponta A gente passa Pelo buraquinho Aqui ó Por isso a armadilha O buraquinho Passa aqui ó E pega ela do outro lado Vem no detalhe aí Aqui ó Passa lá Puxa Lembrando pessoal Esqueci de explicar Pra vocês Tem esse nozinho Aqui pessoal Tá vendo aqui ó Nozinho Esse nozinho É o que vai segurar O galhinho Vou colocar pra vocês verem O galhinho pessoal Um galhinho qualquer Você acha no mato Não tem estresse aí Beleza Desde que não esteja Muita coisa pra enroscar Na hora de desarmar Ele funciona como Aqui ó O nozinho tá aqui Coloca ele Aqui ó Sem apertar muito De levinho E até o lacinho Chegar nele Chegou nele Aí começamos a trabalhar No laço Pode ver que ele tá parado aqui Começamos a fazer O lacinho Só armar na verdade Aqui ó Feitinho o laço Por que que essa linha é boa pessoal O jeito que a gente larga ela Ela fica ó Aí ó Larga ela aqui em cima Aqui ó E já era Só esperar Dia de vento Não é bom armar Tá Ele balança muito Acaba desfazendo Olha aí Tá aí O bichinho vem Pisa aqui E pega Então pessoal Tá aí ó Só coloquei Tico-tico já apareceu Os outros passarinhos Já apareceram Mas eu não vou mostrar Gravar pegando Porque já tem no outro vídeo Então quem quiser ver Vai lá Dá uma olhadinha Espero que tenha tirado A dúvida de vocês aí E bora lá Valeu Obrigado E até a próxima Tchau